Diferença entre o carburador de Titan 150 para o da Fan 125 2009 Eles são muito parecidos e as vezes você pode colocar por engano E o que aconteceu Jundi? Essa motoquinha aqui pessoal, ela é uma fanzinha 2014 Só que detalhe, ela foi colocada o carburador da Titan 150 E desde que foi colocado, o dono dessa moto disse que ela vem apagando Morrendo com facilidade nos cruzamentos E ele disse que não sabe por que motivo Bora lá Primeiro uma, sejam muito bem vindos aqui a Jundi Motosomoto Você encontra aqui Se você não conhece o carburador da Titan 150 e o da 125 Fan 2009 Eu vou te ensinar agora, você identificar ele Para ver se o cabo botou o carburador certo na sua moto Você não vai ser mais enganado Bora lá Pessoal, é uma pena, infelizmente isso acontece muito comum Ele disse que o carburador, eles não sabem por que Foi o motivo que trocaram o carburador dele Eu vou mostrar para vocês ainda, dentro desse vídeo aqui A moto funcionando com o carburador antigo O QIN-KTB Certo? Que no caso é o original dela E aí o que foi colocado nela foi esse daqui Primeira diferença que vai acontecer com a sua moto é Ela pode dar excesso, vai dar mais consumo de combustível Por que? O gicle de alto dessa moto aqui, pessoal O gicle de alto do carburador dessa moto 125 Fan 2009 para cima, né? Até 2014, 2015, coisa assim Ele é 2014, 2015 Ele é um gicle de 110 O de alto é um gicle de 110, tá? E o da Titan 150 é um gicle de 120 Então é bem maior, vai dar excesso A moto vai ficar, às vezes, até ruim de pegar E se pegar, se ficar boa pegadeira Ela pode estar dando um consumo excessivo, né? Ou assim, um consumo a mais do que o normal, tá? E às vezes ela pode ficar apagando por quê? Como não é o correto, você não fez o acerto certo para usar esse carburador Se caso você quiser usar o carburador da Titan 150 Você muda pelo menos o gicle de alta Você coloca um 110, tá? Bora lá As diferenças que você vai encontrar são essas daqui, ó No fundozinho onde fica a borboleta do afogador Você já vai encontrar já algumas diferenças aqui, ó O da Titan 150, ele vem com três aberturazinhas, ó Um, dois, três Três aberturazinhas Então isso já identifica carburador de Titan 150 Tá? E esse daqui da Fan 2009 só tem, ó Fan 2009 até 2014 Ele só tem duas Duas saídas, ó Duas entradas, ó Dois furos, tá? No lado, ó Da borboleta do afogador, tá? E aqui na lateral, pessoal Vocês já vão ver outra diferença O da Titan 150 tem esse Esse detalhezinho aqui, ó Que era para colocar tipo uma espécie de válvula, né? Certo, ó E o da Fan 2009 até 2014 Não tem Ele é liso, pessoal Tá ok? E outro também, pessoal Ah, esse daqui, ó A diferença O da Fan 2009 vai ter só esse buracão aqui Né? Sem nenhum formato de alguma coisa dentro E o da Titan 150, ó Ele já tem um formatozinho parecido com aquele que já é original Que tem até uma travazinha aqui Com um diafragma Pode ver, ó Olha aí Tem até um localzinho do parafuso, ó Tá? E esse daqui, ó É só o buraco mesmo Nem local de parafuso tem Tá certo? Então isso aí é mais uma diferença O que mais eu posso identificar aqui para vocês, pessoal? Deixa eu ver aqui A entrada Vocês podem perceber, ó Que esse buraco aqui da Titan 150 Ele é maior do que o da 125 Esse buraco aqui, ó Pode prestar atenção Esse buraco aqui Ele é menorzinho Do que esse daqui, ó Ó E esse daqui também, ó Aqui, ó Pelo menos a entrada aqui Vai ser igual aqui, ó A entrada vai ser igual Mas desse lado aqui A gente percebe Que ele é um pouquinho menor, ó Você pode prestar atenção Que esse daqui é um pouco maior Do que esse, tá? A entrada Tá bom? Então, pessoal Essa daqui é algumas diferenças E na parte de baixo, pessoal Da cuba É tudo igual, ó Aqui, ó Não vai ter diferença aparente nenhuma Ó Certo? Então é isso aí, pessoal Tá bom? Bora só testar agora Ele no lugar E ver como é que ele fica Tá? Aqui, galera Ó Já colocando aqui no lugar Carburador Já é o originalzinho O dono preferiu ficar com o original E ver se realmente Esse carburador está ruim assim Pessoal Com as gasolinas que a gente tem hoje É muito comum Um carburador Ele ficar ruim Certo? Por quê? Porque As gasolinas Estão vindo com muito álcool Muita mistura E faz com que Corroa as passagens Pessoal Tá? Fazendo com que ele se Se estrague, né? Ele se estraga Porque eu quero dizer Ele corroa, né? E acaba que é enlarguecendo E o carburador Não dá mais uma lenta perfeita Não fica pegando legal Falha quando você vai esticar Certo? Mas só que o rapaz Dando dessa moto aqui Ele acredita Que se ele puxar 60 60 é muito Né? Então ele não precisa De velocidade absurda Ele quer que funcione direitinho Galera, tá aqui Já no lugar Olha aqui Bora ligar Tá? Muitas vezes Você tem que ver também Se realmente é necessário Trocar o carburador Tá bom? Bora aqui Sem acelerar Olha só Grava aqui Seu chip Segura aqui Segura lá Só pra galera Se apertar Se apertar Se apertar Se apertar Bora aqui Sem apertar Câmera Mãe novo Aí Depois que ele tá Balançando Sem acelerar Lizinho Pessoal Pessoal Se ele tiver ruim É melhor ficar com o original mesmo Viu? Porque paralelo é bom Mas é quando o ruim já tá bagaçado mesmo Tá bom? Às vezes só por Porque às vezes É uma dificuldadezinha Na aceleração Na regulagem Parafugiar Me churei a combustível Aí às vezes a pessoa troca Tá? Quanto foi que custou o carburador? Foi 190, né? 190 reais E eu falei pra ele Que aqui Custa 150 reais Tá? E depende muito da marca O preço vai ir pela marca também Pessoal Tá bom? Pessoal Aqui Sinceramente Aqui na região Eu acho barato as coisas Eu acho barato Sinceramente Tá? Mas de qualquer forma Pessoal Tá aí Deixa eu ligar de novo Só pra vocês verem Olha aí Lindo, lindo, lindo Lindo demais Então pronto Até o próximo vídeo Tchau Tchau